Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo news de neurociência coaching em desenvolvimento humano e hoje com o coach, com o tema, a arte de encontrar as respostas. Bom, esse vídeo hoje aqui é para você refletir o seguinte, nós buscamos tantos conhecimentos, tanta especialização, tantas coisas externas a gente, que depois quando nós buscamos entender, internalizar aquilo, são várias peças de chaves que estão dentro de nós. E essas peças quando conectadas, quando você consegue montar o quebra-cabeça, se torna o seu propósito. Então imagina o seguinte, cada momento da sua vida, cada desafio é uma porta, e aquela porta precisa de uma chave, e você tem essa chave, só que nem sempre você consegue se organizar para encontrar a chave. E o coach ajuda você a desenvolver perguntas poderosas que vão encontrar essa chave dentro de você, para que você coloque a chave certa, na porta certa, e assim ir para o próximo nível. Trarei três dicas para vocês então. Dica número um, pare de procurar a resposta pronta e faça a pergunta certa, pois ela trará a resposta certa dentro de você. Dica número dois, silencie a sua mente para que, estando consciente, você consiga ouvir a resposta. E dica número três, anote essas respostas em um papel e depois ligue os pontos. Então pessoal, para sintetizar tudo o que eu falei, quando você consegue fazer as perguntas certas, você recebe as respostas certas, só que você precisa estar consciente para que você receba elas. Então a meditação é uma ótima forma. E por fim, quando você entende as respostas, você precisa conectá-las ao seu dia a dia, às suas respostas que você já anotou anteriormente, e que faça sentido com as decisões que você precisa tomar. Então se você gostou desse vídeo, dê um like, dê um curtir. Marque as pessoas que podem ser impactadas com essas dicas práticas para você buscar cada vez mais as respostas que você tanto se questiona, e compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas. Gratidão e até o próximo vídeo!